Jornal Cidade Fondo Neste Segunda-feira pesada, comecinho de manhã, sempre informação exclusiva aqui na PAN e muita ocorrência grave. Último sábado, dia dos namorados, ontem dia de Santo Antônio, tradição de festa junina que não está acontecendo. Por causa da pandemia, Rio Claro essa semana completando cento e noventa e quatro anos. E a cidade de Rio Claro registrando mais um assassinato, mais um homicídio, mais um derramamento de sangue. Daqui a pouco todos os detalhes do final do nosso informativo já são quase vinte assassinatos neste ano difícil de pandemia, pandemia complicada neste ano dois mil e vinte e um. Foram quatro mortes, duas vítimas fatais em acidente, uma morte suspeita. Segunda informação na ocorrência e esse caso de homicídio hoje no comecinho da madrugada que eu vou relatar daqui a pouco. Acidente com vítima fatal. Duas vítimas fatais. Homicídio culposo quando não há intenção. Artigo 302 da Lei do Código Penal. Ontem, comecinho da tarde, uma e trinta e cinco da tarde, na Rua 6, com a Avenida M49, bairro Jardim Progresso. Em região do Grande Cervezão, região norte de Rio Claro, no acesso à estrada velha que vai para Brota. Trecho ali que dá também para a SP-191. Uma vítima continua internada na unidade médica. Uma mulher, uma jovem ainda, de vinte e nove anos de idade, que era uma das ocupantes em uma motocicleta envolvida neste acidente fatal. A primeira vítima fatal foi o condutor de uma motocicleta, Fernando Eduardo Linho. Ele tinha trenta e três anos de idade, idade de Cristo. E residia no Jardim Progresso 2. A segunda vítima fatal veio a falecer ontem, por volta das seis horas da tarde. Estava internada em estado grave, Maria Cleidiane Santana de Souza. Também tinha trinta e três anos, morava no mesmo endereço, no Jardim das Nações, da outra vítima que continua internada. Segundo o poletim de ocorrência, a ocorrência atendida pela polícia, o homem que morreu na hora estava conduzindo uma motocicleta Honda CB500 por preta placa de mojiclação. Já as duas ocupantes da outra moto estavam em uma moto Honda, seja a 125 TKF, por preta. Como já disse, uma das ocupantes era Maria Cleidiana Santana Soares, que faleceu ontem no comecinho da noite, estava internada em estado gravíssimo, não resistiu e veio a falecer. A polícia militar esteve no local para atender a ocorrência. Uma ambulância do SAMU já tinha socorrido as duas mulheres da moto para a unidade médica PSMI, ao lado da Santa Casa, que fica próximo aqui da região onde eu estou, na Rua 12, com a Avenida Saudade, aqui no pátio do plantão policial. O homem da moto Honda CB500 morreu na hora. Segundo a informação da polícia militar, que houve o testemunho, uma das motocicletas, no caso, a moto Honda, seja a 125 Titã KS, que estavam as duas mulheres, teria virado na contramão de direção, só que o condutor da outra moto, a Honda CB500, estaria em alta velocidade. Isso está registrado no boletim de ocorrência. Infelizmente, aconteceu a colisão e duas vidas se foram. Fato extremamente lamentável. Bebe flagrante de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa, artigo 306 da Lei do Código Penal, SP191, Rodovinho Wilson Fennardi. Ontem, às seis e cinco da manhã, quilômetro um. O indiciado que foi detido pela polícia rodoviária entrou no flagrante, hein? É um homem de 32 anos de idade e, nessa ocorrência, teve uma vítima, a motoressa de um carro de 28 anos que mora aqui em Rio Claro, na região sombra. Segundo informação da polícia rodoviária, o homem de 32 anos estava conduzindo um veículo 1.0 preto, placas de Santos Gertrudes. Já a mulher de 28 anos que foi vítima estava em um carro, a motoressa de um GMB Celta, foi espelar esse cor branca. Na verdade, a polícia rodoviária fazia o patrulhamento rotineiro quando avestou o condutor do veículo saindo, deixando ali em frente de uma boate. Ele estaria em uma boate e teria entrado na contramão de direção. Os policiais rodoviários com o veículo, com a viatura, deram ordem de parada. O condutor do gol não teria parado e quase coligiu com o Celta, que acabou colidindo contra uma defesa metálica e era conduzido pela mulher, que teve alguns ferimentos e foi encaminhado ao hospital São Rafael e continua internada. O motorista do gol, que colidiu, quase colidiu contra essa Celta, ele foi detido pela polícia rodoviária, ele não tem habilitação, segundo informação da ocorrência. O veículo está em nome de terceiros e o delegado de plantão acabou arbitrando uma fiança de três mil e trezentos reais. O motorista do gol ficou à disposição da justiça. Mais morte. Encontro de cadáver, morte suspeita, avenida 72, com rua 15, barro Jardim Santa Maria, vizinho do Boa Vista, ali no nosso teto. Ontem, sete e quarenta da manhã, vítima fatal, Valdinei de Jesus Silva. Ele era fardo, tinha quarenta e seis anos, ele era muito conhecido naquela região de Santa Maria, Boa Vista. Como já disse, ele tinha quarenta e seis anos, morava no Santa Maria, a polícia militar esteve no local e conversou com o irmão dele. Aparentemente, o corpo sem sinais de violência, mas a ocorrência foi registrada de morte suspeita. A apreensão de uma fininha caçadinha com esse tipo de jogo eletrônico que é proibido por lei, né? Proibido por lei desde a época que o Lula era presidente ainda. 2004, né? Isso. O fato aconteceu no bairro Consolação aqui próximo e um bar que também é um depósito de bebidas. Ontem, onze e cinquenta da manhã, a parte rola da ocorrência é o responsável pelo estabelecimento comercial, rapaz de dezenove anos, que mora do outro lado da cidade. Através de denúncia, havia uma maquininha caça-níquel, noteiro, foi apreendido e a polícia militar apresentou a ocorrência aqui no plantão. flagrante, porto qualificado, artigo cinco, cinco da lei do Código Penal, Avenida Marginal B, Chacra Bom Retiro. Ontem, nove e cinquenta e cinco da noite, delegado de plantão, doutor Rodrigo Marcel Porto, determinou o flagrante delito que a empresa vítima é a prefeitura de Rio Claro. Dois detidos presos em flagrante nesse trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal. Um mecânico de automóvel, vinte e oito anos, tatuagem no corpo e um morador de rua, cinquenta e quatro anos, foram surpreendidos pela Guarda Civil Municipal, que dava apoio à operação dos cais da Tepulb. E ali do lado de um posto da prefeitura, os dois acusados tinham praticado o forno de dois pedaços de quedo de metal, cinco metros, avaliado isso em quarenta reais, deu flagrante, deu cadeia. Mais um homicídio. É, foi assassinato. Tudo indica. Encontro de cadáver, Estrada Mata Negra, quilômetro sete, região rural de Rio Claro, próximo do distrito de Ajapi. Ontem, onze e cinco da noite, praticamente comecinho da madrugada de hoje. A Guarda Civil Municipal foi acionada até o local. Encontrou o corpo de um homem, pele negra, cabelo curto e caracolado, altura, um metro setenta e cinco. Estava vestindo uma calça jeans, cabiseta polo, botina, magro. E, segundo as informações da Guarda Civil Municipal, havia muita perda de sangue na boca e no Darius. Tudo indica que a vítima foi atingida por uma lesão na cabeça, provocada por algum instrumento. Hora da comunicação aqui no setor da polícia, às três e cinco da madrugada de hoje. E no local foi apreendido um porta-celular. A vítima fatal aparentava ter mais ou menos cinquenta e cinco anos de idade. Era um homem magro. E, até agora, as informações que eu tenho é que não há identificação do nome da vítima. Mas tudo indica que, por ter sido provocado uma lesão na cabeça, teria sido morto por uma paulada, alguma coisa mais ou menos parecida. Tudo indica que é mais um homicídio. Tudo indica que é mais um assassinato aqui em Rio Claro. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC